E exatamente aqui, queridos amigos, neste ponto, nós teremos o prazer de começar o segundo trecho do Circuito das Araucárias. Eu perdi a conta de quantos trechos eu já fiz, hoje é o meu segundo também. Vamos embora que tenha mais dois para fazer esse outro. Caraca, meu brother, olha o meu águero falando que eu não vou precisar pedalar, só vou precisar dar uma pedaladinha ali na frente, 15 quilômetros sem pedalar, tá fácil, né? E agora eu só desci margeando o riozinho, não, tô pedalando sim, é verdade, vamos embora. E não era esse rio que eu tava margeando, não vou nem descer mais na bicicleta. Eita, eu vou sair da rota um pouquinho, para mostrar uma coisa bem legal para vocês. Peraí que eu tô atrapalhando o trânsito. Valeu! Legal, né? Aqui é o seminário. Olha só que legal. Eu e a Lemoa temos umas histórias aqui nesse seminário. Não, eu cristo. Aqui é o seminário Sagrado Coração de Jesus. Olha lá a estátua. Fazer foto, né? Muito bem, queridos amigos. Já avisei a Lemoa de onde eu tô, porque aqui também não tem sinal de celular. E agora eu vou lá para o centro, terminar esse trecho dois do dia e ver se eu consigo começar o terceiro trecho. Esse trecho dois é mamão com açúcar, eu acho que é bem comercial mesmo. Quer que você gaste lá na Rota das Cachoeiras, que faça a Rota das Cachoeiras. Eu não tenho dinheiro nem para hospedagem, imagina para a Rota das Cachoeiras, para gastar lá. É bonito, outro dia eu venho e mostro para vocês, porque senão eu podia emendar o trecho um e o dois. Dava 55, 50 e poucos quilômetros, 50 e poucos quilômetros, tranquilo. Ainda mais que esse trecho dois é praticamente só descida mesmo. Terminando as Extreme Marathon, atravessando essa ponte aqui correndo, para virar aqui a esquerda, chegar lá na praça, tomar uma hora de emoção. A gente ia correndo, correndo, correndo. Caralho, o código ficava ali. O código ficava bem aqui, sim. Parabéns. Nessa veia. Top, né? E agora eu tô aqui de novo. Tá aqui. 15.4. A gente desceu lá da altitude de 8, 8,5, estamos na altitude de 54. Amanhã eu vou subir de 54 para 8, 8,5 de novo. É, uma vez só, uma lambada. Vou procurar uma ótica, porque ó, quebrou. Daqui a pouco a gente se vê no início do terceiro trecho do dia. Muito bem, muito obrigado. Posso tirar uma foto? Vou mandar para a minha esposa. Obrigado, Gabriela. Bom dia para vocês, tchau. Depois de parar ali na ótica, para arrumar meu aparelho de visão 4K, e comer um pastel ali numa tia mal-humorada, começamos o trecho três. Parei agora no armazém aqui para ver se encontrava alguma coisa para cozinhar à noite, mas não tem nada que seja aprazível. Mesmo mais para frente, senão, não sei como vai ser. Tem que chegar logo no lugar do acampamento. Cansado. Olha o Valval. Oi, Valval. Tá indo para casa? Rapidinho, porque vai chover, hein? Mais uma vez, ó, eu vou subindo junto com o rio que está descendo. Eu junto com o do rio, né? Mas no sentido contrário do rio. O rio desce, eu subo. Aqui à minha direita vai ter o Morro da Igreja. Vou tentar mostrar ele para vocês hoje. Está meio encoberto, mas é lindão. A gente já fez a travessia do Morro da Igreja, a pé, e o Alemoa. No meio da mata, total, tem vídeo aí na Coro Pax Free Marathon. Procura aí. Vou deixar o link no card e na descrição do vídeo. Eu falo assim, balança a câmera, né? Ah, é, preciso de uma câmera nova. Correndo atrás do trem. Tem hora que o barulho fica mais forte, tem hora que o barulho fica mais fraco. Já pensou que massa? Encontrar o trem, o maquinista tocar. Para a gente. Estamos quase chegando já no camping, na pousada lá, no lugar. Cinco dias pedalando sozinho, em lugares rumo ao desconhecido, né? É, de bikepacking. Acampando, sempre que possível, um wide camping. Dessa vez, a gente fez pouco, porque fez um só, porque eu estava procurando um lugar mais abrigado por causa da garganta. Mas, então, foram quatro campings com estrutura e um wide camping, porque não encontrei outro lugar para ficar. Que é aventura de bicicleta. Não é mountain bike, não é ciclismo, não é corrida, não é montanismo. É aqui fora. Porque aqui fora é mais legal. Terminamos o trecho 3, e ali começa o trecho 4 e 5, que eu vou fazer amanhã. Está fechado o lugar onde eu ia acampar. Não sei se tem gente lá dentro ou não, não sei. E agora? Vamos ver. Daqui a pouco eu conto para vocês. De verdade mesmo, eu não estou gostando nada dessa situação aqui. Está vindo chuva. Eu cheguei aqui no lugar que eles indicam como final de trecho, início do outro trecho, lugar de hospedagem, pousada. Você chega aqui, não tem ninguém, cara. Tudo fechado. Você chama, chama e nada. Não tem nada em volta. A casa lá em cima vazia também, já chamei, ninguém apareceu. Nada a ver isso aqui. Assustadão eu estou, porque, pô, agora sair para procurar um lugar para acampar, senão eu teria ficado lá em Corupá, entendeu? E agora, cara? Será que isso aqui é o mesmo lugar? Tem um portão aberto aqui. Não está escancarado, mas está aberto. Vou entrar aqui. Deixa eu ver. Área de acampamentos e trilhas ecológicas. É bem que eu vou. Seria demais ter luz, né? Opa, mas tem... Se tem luz, pode ter banho. Cara, só falta sair água quente aqui. Água fria. Opa, só tem um barulhinho. Opa, água quente. Só não tenho comida direito. Muito bem, queridos amigos, vocês viram, né? Eu tenho luz, tenho água quente, tenho lugar abrigado aqui, tenho mosquito, só não tenho... Não vou ali ainda, sinal de internet. Ia ser demais se tivesse, né? Será? Boa tarde. Boa tarde. Vocês trabalham aqui? Eu vou fazer compra e já vem. Oi? Eu vou fazer compra e já vem. Ah, é? Ah, tá bom. Ele ficou sem carro a semana inteira, de hoje ele pegou e... Daqui a pouco ele tá aí. Tá bom, beleza. O nome dele é? Silvério. 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 Tá bom, obrigado. Então, olha só, aquela galera que chegou aqui, vocês viram, né? São trabalhadores aí do mato e tal, que estão dormindo aqui. Seu Silvério foi fazer compra. Podia ter colocado a placa, né? Essa aí já volta, mas foi fazer compra. Apesar daqui ser a pousada oficial do lugar, o lugar que eles indicam pra você dormir, não tem rede de celular e ele também não tem Wi-Fi. Que louco, né? Totalmente incomunicável. Como é que eu vou fazer pra avisar a Lemoa que eu tô bem? O spot. Então, eu achei que eu ia sair lá, cheguei em Corupá, nem falei com ela direito. Achei que eu ia chegar aqui e consegui falar com ela. Então, eu vou deixar aqui o spot, um lugar aberto. Agora, ele vai passar um recado pra Lemoa via SMS e e-mail, se comunicando com a rede de satélites da spot pra falar onde eu tô. E essa mensagem específica é estou bem, vou dormir aqui. Então, eu vou deixar ele aí, ele tá pegando o sinal de satélite, de GPS. Pra que ele conseguir o sinal de GPS, ele começa a se comunicar com os satélites da spot e manda mensagem. Tchau. 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 Psicopata? Olha o cano psicopata. Você é meio psicopata pro cano? É bravo, ué? Tá certo? Não deixa ninguém zoar você, não. Então, o nosso acampamento ali já tá montado, eu já tô de banho tomado e agora eu vou tentar achar o proprietário aqui. Eu tô indo lá, ver se o seu Silvério tá aí, ver como é que funciona, como é que ele cobra, ver se tem uma carninha lá pra ele vender pra nós. Eu tô meio sem comida. Vamos ver como é que funciona o negócio. Olha a musiquinha lá fora, estão ouvindo? Olha o rango aqui. Mostra aqui também. Olha aqui, ó. E olha as panelas ali com o Torresmo. Olha as panelas, o Torresmo, o fogãozão, a lenha. Estão pensando aqui, se a vida de bikepacking é só subir serra, só o sofrimento? Nada, tem diversão também, ó. Pessoal, isso daqui puxa o... o muque. Sim. Ele muque, ele pega os negócios, coloca em cima do caminhão. Gustavo... É o guinche. É o guinche, ele puxa os negócios também lá. O João é o motorista. O João é o motorista, aquele ali não faz nada, só manda os outros pra ser as coisas. Ele é o patrão. É isso aí, tá vendo? Vem aqui pra fora, porque aqui fora é mais legal. Hora do nosso Power Bank Anchor começar a trabalhar. Vamos colocar ali pra carregar isso daqui. Três baterias nessa GoPro, ele vai carregar hoje. Mais o GoPro que tá filmando agora, mais o meu celular. Aqui, ó, o escritório da noite. Olha aí, as baterias estão aqui dentro. Então, eu já vou tirar a bateria daqui, começar a revezar a bateria ali. Vou ver se eu leio um pouco. hoje até que tá mais arrumado aqui dentro. Sem celular, sem internet, sem contato. Aqui, apesar de ter uma certa infraestrutura, não tem contato, não tem contato com ninguém. Isso dá uma sensação legal, às vezes. Às vezes, não. Hoje era o dia que eu tava preparado pra conversar com a Lemô à noite. Não rolou. Amanhã rola. amanhã, espero que até lá, pelas duas da tarde, eu já tenha terminado de subir a serra e consigo falar com ela. Mas à noite, ela tá aqui. A gente vai estar todo mundo junto, reunido de novo. Até daqui a pouco. bom dia, Beleza? Café Campero aqui hoje. Já tô com fogo ligado. E os ovos aqui na panela. Nossa, eu falar que eu tô com os ovos na panela é estranho. mas agora já foi, já falei. Tchau. 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 Tchau.